Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu a par Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és És aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços É o meu descanso Em Teus braços É o meu descanso Em Teus braços É o meu descanso Seguro Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda E se eu passar E se eu passar pelo vale Em Teus braços Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em Teu amor Em Teus braços É o meu descanso Em Teus braços É o meu descanso Em Teus braços É o meu descanso Em Teus braços Em Teus braços É o meu descanso E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços É o meu descanso 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 Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão Que esteja A situação O controle Ainda está Na palma De Tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira A mitad Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira A vida Todavia eu me alegrarei 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 A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia 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 Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Quando os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Não se demoram Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu gado Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Eu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero em Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não há mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche-me de bondade Se enche-me de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Luto Luto contra vozes Que me dizem Que não sou capaz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor A tua voz me lembra E me diz quem realmente sou E diz que eu medo sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou Pois eu pertenço Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz A minha identidade E valor Só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também E diz que amado sou E diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Se frágil eu me senti Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram meus frutos que ela produzia Se acabaram e chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Restaurou a minha casa Toda a minha família E hoje todos nós o servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda a esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou o sol Eu aprendi Que não existe dor Sem propósito Que pra tudo tem um tempo Debaixo do céu Deus que fez a promessa Ele que vai cumprir Toda minha ansiedade Eu depositei em Ti Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou o sol Se Deus disser não Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou o sol Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que se identificar Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tem mais se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Bater surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro Vai ser só Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só Nesse processo Deus sempre está por perto De dormir tranquilo Quando você acordar Bater surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai ser só Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo Tranquilo Tá se preocupando à toa O diagnóstico O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuve suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Eu sou o Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou o dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Descansa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Deus Vem me renovar Vem arrancar de mim as coisas velhas Vem me impar Eu sei que em casa suja O Senhor não vai ficar Tu tens a liberdade Eu quero a verdade Pra sempre A minha casa A minha casa é casa de oração E não haverá espaço pra entulho nela não A minha casa é casa de perdão Nela o amor reside Nela não haverá crise É tua habitação Deus Vem me renovar Vem arrancar de mim as coisas velhas Vem limpar Eu sei que em casa Eu sei que em casa suja Não haverá espaço pra entulho nela não Não haverá espaço pra entulho nela não A minha casa é casa de perdão Nela o amor reside Nela o amor reside Nela não haverá crise Nela não haverá crise Nela não haverá crise A minha casa é casa de oração É tua habitação E não haverá espaço pra entulho nela não E não haverá espaço pra entulho nela não Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amar e a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Eu sei Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Eu sei 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 de mentir sei que depender é como viver perigosamente mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz já é chegada a última hora o dia esperado já está às portas a noiva de Cristo espera adornada a volta do poderoso rei já é chegado o nosso momento o grande encontro chegou o seu tempo a noiva de Cristo espera adornada pra ter a parte do rei santificai o cordeiro já vem o alfa, o ômega o Cristo prometido santificai esse é o clamor o Espírito Santo diz o noivo está vindo santificai ó casa de Israel prepara-te agora pra entrar no céu é a estreia do grande coral prepare sua voz para o hino seleção dizendo que ele é santo digno de glória a ele toda honra e louvor ele é maravilhoso dono do poder autoridade majestade rei das nações santo digno de glória os poderosos se prostrarão pois ele é santo ele é santo os saibos cantarão santo já é chegado o nosso momento o grande encontro chegou o seu tempo a noiva de Cristo espera adornada pra ter a face do rei santificai o cordeiro já vem o alfa o ômega o Cristo prometido santificai esse é o clamor o Espírito Santo diz o noivo está vindo santificai ó casa de Israel prepara-te agora pra entrar no céu é a estreia do grande coral prepare sua voz para o hino seleção dizendo que ele é santo digno de glória a ele toda honra e louvor ele é maravilhoso dono do poder autoridade majestade rei das nações santo digno de glória os poderosos se prostrarão pois ele é santo ele é santo os salvos cantarão santo 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 declare que ele é santo lula do poder o o o o o o o o o Amém. Minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, em prêmio a terá, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, amistad, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te amar. Sobre minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, a prova de fogo, Ele me criou, minha paz é fé, E amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, em prêmio a terá, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, amistad, em Deus eu vou avançar, Antes que o mar se abra, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te amar. Já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar, há um acúmulo de vitória do ar, há um acúmulo de vitória do ar, Já tem terra prometida, amistad, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te amar. Audiojungle 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 Moria Jumbo Moria Jumbo Moria Jumbo Moria Jumbo